Para que serve o cotovelo, para que serve o cotovelo Pensa e veja se adivinha e então adivinhou Serve pra dobrar o braço e pentear o cabelo Para que serve o cotovelo, para que serve o cotovelo Ah, já sei, já consegui, já sei dar uma resposta Serve pra dobrar o braço e constar as minhas costas Para que serve o cotovelo, para que serve o cotovelo A charada vou matar, pra me apoiar na janela e a paisagem adivinar Para que serve o cotovelo, para que serve o cotovelo É bem fácil imaginar, quando pego a minha pipa Como faço pra enfinar? Para que serve o cotovelo, para que serve o cotovelo Ah, já sei, já descobri É para dobrar o braço E assim eu consegui Dar-te um apertado abraço Obrigado! 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 Sou feliz! Obrigado!